Gente, tudo bem aí com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Vai depender do horário que vocês vão parar pra fazer a atividade de hoje, nossa última atividade do ano. E hoje eu vou trazer uma proposta diferente do que vocês estão habituados, né? De movimento, de atividade física. Então, uma proposta um pouquinho mais introspectiva, um pouquinho mais reflexiva. Quem se sentir à vontade pode partilhar lá no grupo, mandar áudio, foto, vídeo, enfim. Fiquem à vontade. E eu vou pedir pra vocês separarem dois saquinhos, tá? Eu separei dois saquinhos aqui, então vai fazendo uma propaganda. Pode ser um saquinho menor, mas é importante que ele esteja higienizado. Pode ser uma bexiga também, então quem tiver bexiga aí também é possível fazer também, fica até mais fácil pra falar a verdade. Esse ano não foi fácil pra ninguém, né? A gente vivenciou de momentos bastante complicados, bastante difíceis. Eu acredito que todo mundo tenha vivenciado uma situação, um sentimento que não tenha sido tão agradável, um sentimento de medo, de angústia, de solidão, de saudade, enfim. Então, em um saquinho, a gente vai mentalizar todas essas coisas desagradáveis que foi esse ano. Então, mentaliza aí e joga aqui dentro. Não precisa encher muito, tá? Eu vou encher só mais um pouquinho. Enfim, eu mentalizei aqui as coisas que pra mim não foram tão boas, não foram tão confortáveis. E a pergunta é a seguinte, o que a gente faz com esses sentimentos, com essas sensações? A gente guarda, a gente amarra, deixa guardadinho, o que a gente faz? Eu vou envasear, vou jogar fora. Lembra daquele vídeo que a gente fez, que eu fiz algum tempinho atrás, do copo de água? Então, quanto mais tempo eu segurar um copo de água, mais pesado ele vai ficar. Então, quanto mais tempo eu segurar esses sentimentos, essas sensações, ela vai ficar mais forte e vai piorar, tá? No outro saquinho, faz o contrário. Mentaliza o contrário. Porque coisas boas aconteceram esse ano, eu tenho certeza. Talvez a gente não consiga enxergar, porque às vezes a gente tá lá segurando, abraçando o que pesa mais, o que é mais comum, o que é mais desconfortável. Então, descarrega um pouquinho, deixa ele de lado e mentaliza o que foi bom. Muitas coisas boas aconteceram esse ano. E permanecer junto com vocês, permanecer no Projeto Abrace, foi uma das coisas boas que aconteceram esse ano. Além de outras coisas. Fica aqui a minha proposta de reflexão, de despedida de fim de ano, independente desse ano ter sido um ano um pouco diferente, que a gente esteve distante fisicamente, mas a gente esteve próximos, muito próximos, por sinal, através dessa telinha aí de celular, do computador, enfim. Então, e agora? O que a gente faz com esses sentimentos bons, com essas coisas boas que aconteceram? A gente joga fora, a gente esvazia. O que a gente faz? A gente partilha. Então, partilha esses sentimentos bons, essas vibrações boas, esses sentimentos bons. Enfim, é isso. É essa a proposta dessa atividade, é um pouquinho mais reflexiva. Fiquem à vontade para conversar, quem quiser ligar, enfim. Fiquem totalmente à vontade. Mas reflete aí um pouquinho sobre esse ano, sobre as coisas boas que aconteceram. Enfim, é isso. Feliz ano novo para todo mundo. Prosperidade, saúde. No ano que vem estamos aí. Firmas e fortes. Grande beijo. Tchau, tchau.